Oi meu pandinhos, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu estou aqui gente para fazer mais um Surpreendendo meus fãs no Roblox e eu espero que hoje não aconteça nada de ruim porque nos últimos vídeos Para quem não viu, teve hater que eu surpreendi um hater meu, teve gente me chamando de fake Eu espero que hoje seja o dia que eu encontro somente fãs, então deixa o seu like e vamos lá E a nossa primeira escolhida de hoje vai ser a Lara gente, olha a skin da Lara, achei muito simpática E ela está jogando Broke Heaven, então eu já estou entrando aqui no servidor dela, tomara que não seja cheio Não está cheio gente, então vamos procurar ela aqui E agora gente, cadê a Lara? Será que essa aqui é a Lara? Vamos ver, vamos ver se ela está com a skin dela Ou se ela montou outra, tem que ter uma casa né gente, ela tem que estar com uma casa que não jogou ou não Deixa eu ver, calma aí, essa aqui não é também, será que achamos a casa de Lara? Eu acho que não hein galera Será que ela é essa aqui? Calma, gente cadê a Lara meu Deus? Achei gente, achei a Lara aqui ó Essa menininha, ela disse na taxa, ai meu Deus Eu vou dizer, oi Lara, ai gente que ansiedade Gente eu vou carregar ela, eu vou levar ela embora, eu vou chorar Não chora, ai gente que bonitinha Eita que eu roubei a inscrita gente, vamos roubar a Lara, roubei a Lara pra mim Deixa eu falar aqui, vim te fazer surpresa Sim, estou gravando Ah gente, vamos levar a Lara, vamos pegar aqui uma casa pra colocar a Lara, deixa eu ver Vou pegar essa casa aqui mesmo Vamos cuidar da Lara gente, adotei a inscrita Meu sonho Gente, vamos cuidar da inscrita aqui então Lara, te adotei, a partir de agora eu te adotei Gente, vou deixar a Lara aqui no sofá Eu vou perguntar, o que você quer comer? Ai foi em letra grande gente, não tô gritando Eu ainda não acredito, gente que bonitinha Vamos ver o que ela quer comer Vamos fazer uma pinta aqui pra Lara né Porque hoje eu vou servir ela Aqui ó, uma banana Tome uma bananacha Pronto gente, será que ela vai pegar a banana? Eu vou sentar aqui do lado Deixa eu tentar dar a banana de novo pra ela Tô comendo minha banana Aê gente, ela pegou a banana Pode tirar print se quiser Gente, a primeira inscrita já tivemos aqui E lembrando que se você quer participar de um vídeo assim Você tem que ser o meu seguidor no Roblox E você sempre tem que jogar com o seu perfil aberto Pra eu conseguir entrar no seu jogo Um beijo pra Lara E vamos lá pra próxima pessoa E a nossa próxima escolhida é a Carolina Gente, Carolina Olha só a roupinha dela que bonitinha E ela tá jogando esse Slauses MM2 Que eu acho que é algum outro tipo de murder É, pelo visto é um outro tipo de murder E vamos ver se a gente vai achar ela aqui Então tá carregando o meu jogo Gente, tô ansiosa Por favor, que não seja nenhum hater Ou algum inscrito que me chame de fake Porque as últimas vezes foi triste, gente Ok, Carolina Carolina Será que ela tá na partida, gente? Calma, vamos expectar pra ver Ah, ela tá na partida Ela quase que eu enxerguei, calma Ela vai aparecer aqui em algum lugar, galera Cadê a Carolina? Carolina? Gente, eu não tô enxergando Cadê a Carolina? Meu Deus, em busca da Carolina, galera Gente, cadê ela? Cadê que ela tá aqui dentro? Ela tá com uma roupa de patinho, né? Calma aí que eu tenho que achar Aqui, gente, tá ela Ela tá com uma outra roupa aqui nesse jogo Oi, Carolina Ela é portuguesa? Ela é de Portugal, será? Gente, achei a Carolina Só sei disso Vamos ver aqui Cadê ela? Nossa, eu sou xerife Cadê ela, gente? A skin dela era... Eu já me esqueci a skin dela Socorro Aqui, aqui, aqui Oi Vi te fazer surpresa Ai, gente, ela disse um oi seco Eu já tô com medo Eu já tô com medo Eu tô um pouco traumatizada Ela não respondeu nada Gente, imagina se ela é uma rei... Ai, meu Deus Vou morder Gente, ai, eu vou deixar Natasha do continente? Como assim? Gente, eu podia ter matado Agora que eu lembrei Agora que eu lembrei Que eu era xerife Gente, o que é hacker? Ela tá me chamando de hacker Eu não sou hacker Gente, tinha que acontecer alguma coisa Sou eu, Natasha Ai, meu Deus, gente Tinha que acontecer alguma coisa nesse vídeo Não podia passar, sim Natasha do norte Não, do som Gente, ela me chamou de hacker Vocês viram? Então posta um vídeo no teu canal Eu tô gravando agora Meu Deus Desoi pro vídeo Gente, ela tá muito achando que eu sou uma hacker Desoi pro vídeo Ok, acho que eu convenci ela Pra dizer de mentira Gente, estão me chamando de mentirosa Como assim? Parece que é mentira Não é mentira Socorro Linda Ai, ela disse linda, gente Eu ganhei um elogio finalmente Filha, tu não engana ninguém Como assim? Gente, tá todo mundo achando que eu sou fake Ok, gente Esse foi o vídeo, galerinha Pede pra vocês Como é seu nome? Como é que é? Como é seu nome verdadeiro? Será que é isso? Que ela perguntou? E que ano você começou a jogar? Comecei a jogar em 2015 Oxi, gente Entrevista aqui Pode tirar foto sim Gente, vamos tirar foto com ela Enquanto isso, tem três meninas aqui me encarando Fazendo um questionário Deixa eu tentar tirar o print com a inscrita Gente, a menina tá rindo muito Será que elas estão achando que eu sou fake mesmo? Gente Aê, gente Pelo menos a inscrita Que é a Carolina Que eu vim fazer a surpresa Tirou o print Que falsa Enquanto isso, estão sendo chamadas de falsas, galera E é isso Gente, um truque Deixa eu ver se aqui dá pra ver Ah, nesse mapa não dá pra ver É que geralmente fica uma estrelinha do lado do meu nome Então vocês sabem que é oficial Mas aqui não Mas enfim Um beijo pra Carolina E vamos lá pro próximo flow, gente Espero que eu venha mais no jogo de hacker Agora Eu vou aqui entrar no da Anizinha Underline chocolate Gente Ela não tem rosto Como assim? Eu tô com um pouco de medo, mas tudo bem E ela tá jogando hospital de bordo Eu já até abolei um plano aqui De como eu vou abordar ela Se ela for tipo enfermeira Então Vamos tentar achar ela aqui, gente Eu quero muito achar ela Pra ela ter que me cuidar, entendeu? Deixa eu ver Aqui Mas T não é, gente Como é que é o nome dela mesmo? Eu já me esqueci Anizinha Ou pão, né? Acho que é pão o nick dela Tipo isso Tá, será que ela tá aqui? Anizinha Só que se eu hospitalar aqui Eu sei Que ele é gigante Eita, eu desmaiei Eu já sei Eu vou chegar na frente dela Vou desmaiar, galera Calma Vamos tentar achar ela aqui Gente, a missão mais impossível É achar ela Ah, aqui tem uma creche Deixa eu ver Não Aqui Gente Pera Aqui ela Oi Anizinha Acho que é assim o nick dela Vim te fazer surpresa Gente Meu Deus Sim Ai, meu Deus Aqui ela Ela é uma criancinha A gente não jogou Olha a skin que ela tá aqui, gente Muito chique Meu Deus Vamos ver qual é a reação dela Eu vou desmaiar, gente Desmaiei Meu Deus Eu queria ter um design melhor Gente Ela falou Mano, eu tô tendo ataque Não morra Mas a gente tá no hospital Qualquer coisa, né Eu vou ter um treco Ai, meu Deus do céu Gente, já vamos levar Ela pra ser atendida Eu vou tentar carregar ela aqui, gente Não sei se dá Pronto Roubei da creche Vai ter um treco? Pois eu vou cuidar dela, gente Pra não ter um treco Calma aí Vou passar na salinha aqui, ó Deita aí, ó Ai, meu Deus Eu deitei junto com ela Vou te examinar Senta aí Gente Ela não deve estar entendendo nada Nem é isso que eu gosto Eu assisto seus vídeos todos os dias Calma aí, gente Deixa eu pegar ferramentas aqui Isso aqui é de medir a febre, gente? Eu não sei É um termômetro? Não, isso aqui é uma bengala Calma aí Eu preciso do negócio de medir a febre, gente Mas tem tanta coisa Aqui é isso? Uma caneta? Gente, até eu achar o negócio aqui A menina já passou mal Ah, eu vou pegar esse aqui, ó A menina tá morta Não morre, não Socorro Tá, vamos medir seus batimentos cardíacos Eu acho que eu sei o que você tem Gente, já tenho sintomas Deixa eu até pegar o remédio aqui Eu vou falar Posso falar? Ai, eu não tenho o que fazer mesmo, né? Do nada Eu indo aqui com a escrita Invadindo o médico Ela falou que sim Você tem crise de pandínia E o seu remédio vai ser assistir na taxa panda todo dia Vai tomar direitinho? Gente, muito provável Ela falou Ai, ai, socorro Tem mais inscritas aqui Aê, então vai dar tudo certo Gente, amei aqui E tem outra inscrita aqui Que é a user Eu não sei o nome dela, gente Mas é essa aqui, ó Então um beijo pra ela E um beijo pra Anizinha Eu assisto desde 2022 Meu Deus, gente Já é inscrita faz tempo Um enorme beijo pras duas Bom, vou ficar aqui Tirar mais um print com elas E vamos lá pra nossa próxima vítima Gente, agora eu vou entrar aqui No do Lu fofinho Que ele tá jogando Bloxburg Então bora lá, né? Gente, vamos entrar aqui Nossa, tem muita pouca gente nesse server Tá, vou colocar minha casa aqui Nossa, ele tá sozinho No outro lado do bairro, gente Tadinho Eu vou chegar de surpresa Tomara que ele não esteja editando a casa, né? Porque senão ele é capaz de não me ver Pegar minha bicicleta aqui mesmo, gente Pra gente ir até ali Cadê a casa dele? Ela tá por aqui, gente Oi, tá sem casa Ali, ó, ali, ó, gente Achei, achei, achei Ele tá andando Ele tá vivo Ele não tá off Gente, eu vou chegar aqui Eu vou falar Oi Posso morar aqui? Gente, do nada, do nada Gente, eu vou invadir a casa dele Ele não quer nem saber Gente, já cheguei Já tô na casa dele Já invadi assim Porque hoje eu estou apocalíptica aqui Gente, será que ele tá on? Será que ele sabe o que tá acontecendo? Ele não falou nada até agora Será que ele tá em choque? Será que ele tá pensando que eu sou fake? Eu não sei, gente Ele tá andando Doze segundos depois Gente, apareceu depois de um minuto Ele gritou Natasha E tem um Davi aqui também falando Que é meu fã E ele falou pra fazer uma festa Vou fazer uma festa Só se eu for Gente, agora que ele viu Eu acho que ele não tá bom Sei lá Gente, eu vou fazer uma festa aqui Deixa eu levar todo mundo pra minha casa Pra gente comer Pera aí Vou fazer uma festa Deixa eu vir aqui Como é que dá festa, gente? Mesmo? Eu já esqueci Aqui, ó Dá festa Pra vir todo mundo aqui na minha casa Gente, se sabe Ele tá bem pequeno mesmo Tá, deixa eu entrar aqui Gente, faz tempo que eu não entro na minha casa Os blocos body Tá tudo abandonado Mas por que que tá tão escuro assim? Por que que eu tirei metade das luzes? Eu não sei Gente, cadê? Aqui, ó O Davi, gente Oi Gente, todo mundo surtando Será que o Lucas vai vir? Gente, ele tá lá parado ainda Siga no YouTube Instagram Obrigada Gente, um beijo pro Davi e pro Lu Gente, vamos entrar aqui, galera Minha casa tá muito mal iluminada Ah, agora que carregou a luz, gente Eu tava estranhando, ué Do nada Gente Conseguimos surpreender mais fãs hoje Tivemos um probleminha? Tivemos Mas no final Conseguimos Deu tudo certo Eu vou tirar print aqui com o Davi e tudo Mas, gente Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Ouça o meu starcode PANDA Quando for comprar Robux ou o prêmio É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja já é um sucesso Com estampas das músicas mais famosas do canal E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis Siga o Instagram Arroba a loja Natasha Panda Para ficar por dentro de todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo fantástico E, Tchau, tchau E, Tchau, tchau Tchau.